Cumprimento dos irmãos lá do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Os irmãos sabiam que Deus é estilista? Amém! Alfaiate? Alfaiate é o que eles fazem as roupas, os costureiros, estilista é a mesma coisa. Deus também é estilista, nós vamos ver isso na palavra de Deus, amém? Amém! Gênesis 3º capítulo, Gênesis 3º capítulo, vamos ver o verso 7 e o verso 21, Gênesis 3º capítulo, vamos ver o verso 7 e o verso 21, primeiro livro, do Pentateuco, da lei de Moisés, Gênesis, o início, capítulo 3º capítulo, capítulo 7, capítulo 21, diz assim, Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, e cozeram coisas de vigueia, e fizeram para si a metade. versículo 21, versículo 21, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas, vestidos de pele, e os vestiu, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco hoje, como o Senhor Jesus tem falado, uma palavra, o Senhor Espírito, pelo vosso Senhor, para dar nos nossos corações, as declarações profundas do Senhor, para com a nossa alma, meu Deus, em nome de Jesus, em todas as fortes, malignas e de apórdia, que é o vosso fé que o Senhor fale, no profundo da nossa alma, em nome de Jesus, amém. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Vemos nesse texto bíblico que Adão e Eva tinham uma ordem de Deus. A ordem de Deus era clara e explícita. não comam nem toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Eva os irmãos já estão cansados de ouvir essa história, é enganada pela serpente e come daquela árvore, daquele fruto e depois dá o Senhor Maru Jadão que também o come. E a Bíblia diz que quando os dois comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos que antes eram inocentes, santos, passam a ser abertos e eles começam a enxergar que estão nus. Sentem-se envergonhados, fazem para si mesmos folhas de vigueira aonde eles cobrem a sua própria nudez como se fosse um avental. e ali Deus aparece até meu Deus, meu Deus, aquela cena meu Deus, e vemos que Adão e Eva se escondem em Deus, até essa moita. Se escondem. E Deus pergunta para Adão, onde você está, Adão? E a verdade é que Deus sabia onde ele estava, porque Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Mas ali Deus está fazendo uma chance a Deus para o arrependimento. Vemos, meus irmãos, nessa história bíblica, a nossa história, a história da humanidade inteira, que está debaixo da lei do pecado, que está debaixo da condenação. Adão e Eva tentaram dar um jeitinho no seu pecado, tentaram descobrir com folhas de vigueira, tentaram descobrir com as folhas do homem, com as folhas da carne. E a Bíblia diz, meus irmãos, eles dariam, 59, verso 6, que todas as nossas justiças para Deus são como o capo de imundícia. Ou seja, são folhas de vigueira, são folhas que se desfazem, são folhas que não duram muito tempo, são folhas que não prestam para nada, a não ser de ser queimado pelo fogo. Assim são a roupa de folhas de vigueira, aqui são as roupas das boas lojas, as roupas da auto-justiça, as roupas do próprio homem, do esporte, do mérito humano, de Adão e Eva e da humanidade. Para Deus, elas não servem para cumprir a nudez espiritual. Para Deus, elas não servem para cumprir a nudez. Porque o Tóra, Adão e Eva poderiam andar gelados. E o jardim do Éden não se envergonhavam, também não sentiam vergonha um do outro, nem tão pouco de Deus, porque havia deles uma consciência inocente, havia deles um centro de pureza, de santidade, porque Deus os tinha, desde a sua imagem, a sua semelhança. Mas a partir do pecado, então, na vida deles, os seus olhos foram abertos, a pureza do Deus Anoí saiu dos seus olhos. Os centros de santidade, de pureza, saíram, eles sentiam vergonha, sentiam medo de Deus e se esconderam de Deus. Isso é o que o pecado faz na vida da humanidade inteira, que a vida é na parte da terra. Pai, conquistam vergonha de si mesmos, vergonha do próximo, vergonha de igreja, vergonha de Deus, medo de Deus, medo de tecer a Deus, culpa diante de Deus e faz com que todos os pecadores fujam diante da falta do Senhor. Isso é o que o pecado tem feito na humanidade. Essa é a perita que o pecado tem causado à humanidade. Tem causado uma separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades têm feito essa separação e têm feito com que se escondamos atrás da moita, queremos dar um jeitinho brasileiro, se cobrindo com folhas de pigueira, sabendo que isso será bom, será inútil, será debalde, diante dos olhos daqueles que têm olhos como chamam-se, diante daqueles que é santo, daqueles que é fiel, daqueles que é justos. Perderam a pureza, perderam a emoção, se tornando maliciosos. É isso que o pecado faz, meus irmãos. É isso que o pecado gera, só para a morte. O preço do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui nós temos exatamente isso. O filho pródigo, quando peca, ele sente vergonha. e ele chega diante do pai com vergonha, com culpa, todo com uma roupa suja, dilaterado, pois ele comia frutas que os porcos comiam e ele chega até o seu pai e diz, pai, eu peguei contra o céu, contra Deus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Todo pecado que cometemos é primeiro contra o céu. Se eu cometer um pecado contra o anjo com o sábado, não tem que você que eu proteger primeiro eles, não. Primeiro que eu proteger os céus. Porque o filho pródigo foi lá. Aparentemente não fez nada para Deus. Ele foi lá e viveu uma vida reveladamente, relaxadamente para a sua carne, para o evangelho trazer. Mas ele pegou contra o céu, primeiramente. Então, todas as vezes que não se enquadramos nos reivindicatutos de Deus, na palavra de Deus, na obediência a Deus, como o Deus da Daniela, como o Deus e o próximo, primeiramente estamos pecando contra o céu. Não estamos pecando primeiramente contra o nosso corpo ou contra o nosso próximo ou contra a nossa família. O primeiro pecado não é contra a pai, mãe ou contra o filho ou contra alguma cidade humana. O primeiro pecado é contra o céu. Por isso, o filho pródigo disse, pai, eu pequei contra o céu e também pequei contra ti, meu pai. já não sou digno de ter chamado o teu filho. Cata-me com o mundo dos teus empregados. É isso que o pecado faz com a humanidade, faz com que se rebaixem ao pó, caiam até o pó e tenham de se humilhados diante daquele pecado vulneroso, daquele pecado. Folhas de figueira. O rei Davi quando adulterra e comece um homicídio, ele tentou se cobrir com folhas de figueira, ele tentou encobrir o seu pecado, ele tentou analisar um jeito de viajar o Rias, mas não deu jeito. Depois ele tentou ali matar o Rias e para ninguém ficar sabendo, ele tentou se cobrir com folhas de figueira o seu pecado. E Deus do céu só o leu para Davi. E Davi achando que estava enganando, enganando o povo de Deus, enganando o homem, enganando a mulher, e Deus do céu de olho em Davi. Do céu de olho em Davi. Porque Davi estava tentando fazer o seu jeito. Estava tentando se redimir do seu jeito. Estava tentando se redimir do seu jeito. do seu jeito. Meus irmãos, nenhum de nós aqui conseguimos se salvar, nem cumprir a nossa própria no Deus. É céu que tem que dar um jeito nessa noite. É céu que tem que entrar em ação. É céu que tem que manifestar. Senão você está muito diante dele. É a baixança, é a rasturga. É céu que tem que se manifestar. É a glória de Deus. É o poder e o milagre da salvação sobrenatural, que não é de nós. É o poder de Deus. Aleluia. A salvação nossa, meus irmãos, é tão impossível de ser realizada que só Deus pode fazê-la. O jovem rico chegou até com o mestre, olha a glória de figueira, o mestre. O que eu falei para a glória de recém? Guarda os mandamentos do meu filho. Mas eu não guardo desde a minha velocidade. Olha a glória de figueira, a religiosidade, o guardar os mandamentos. Jesus fala, você pode até guardar os mandamentos, mas ainda vai faltar uma coisa para você. E sempre vai faltar uma coisa para o homem. Vai, vem de tudo e vem de aos pobres e vem e sempre e espera as pessoas no céu. O jovem rico se regia triste porque era a dor de muita riqueza e não conquistou a salvação por causa dos bens materiais. E quando os apóstolos escutam isso, eles se escandalizam e Jesus diz que é mais fácil o rico passar pelo o cabelo passar pelos pulos de uma cura porque o rico está no reino do céu. E os apóstolos dizem, mas mestre, quem então vai te salvar se é por rico e difícil estar no céu? Então nós que somos pobres como nós vamos te salvar? E Jesus olha para eles e diz, os impossíveis aos pobres são possíveis a Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que ocorre a salvação em nome de Jesus no Senhor. Deus desliga o gênero em Davi. Davi se cobriu com folhas e figueiras e a Bíblia diz quem cobre o seu pecado nunca vai prosperar, nunca será bem cedido, mas aquilo que compensa e deixa ou cantará a misericórdia de Deus. E Davi é confrontado pelo profeta Natéu. O profeta Natéu conta uma história de um homem rico no reino que tinha muitas ouveiras e tinha um pobre que só tinha uma e ele cuidava daquela ouveira ou daquele boi como se fosse o seu próprio filho, sua própria filha. E veio o viajante de longe, o rico não quis matar o seu rebanho para dar àquele viajante. Mas antes ele foi lá, tomou o daquele pobre, a sua única alveninha e matou e deu para aquele rico. E Natéu chega até Davi e diz o que faremos com esse homem Davi que fez tal ato? A Bíblia diz que Davi que empureceu e diz o homem que fez isso vai também se deve morrer e deve matar quatro meses mais por aquilo que ele fez. Ele estava se condenando a si mesmo sem saber. E Natéu olha para ele a coragem de um profeta, meus irmãos. Por isso eu amo os profetas. Eu amo o homem de Deus que toca o dedo no nosso nariz e manda nós nos converter e nós nos consertarmos. Porque aqueles homens que precisamos ao nosso lado para ele nos céus. É de pessoas assim que vai confrontar o nosso pecado, que vai ser usado pelo Espírito para nos convencer do pecado do juízo da justiça pela palavra de Deus. E Natéu disse tu és deste homem Davi eu te ungi rei de Israel te dei mulheres de teu senhor Saúl te fizeste aquilo se você precisasse de algo mais era só você pedir que eu tinha te dado. Por que tomaste a mulher de Urias no Eteu e a possuísse e mataste ele? E Davi só fala uma frase uma das frases mais lindas da Bíblia de um homem segundo o coração de Deus peguei contra o senhor se fosse Saúl a culpa era da mulher era muito bonita a culpa era da minha currera que chamava mais atenção se fosse Adão a culpa era da minha mulher se fosse Eva a culpa foi da serpente Davi não Davi não seguiu o exemplo de Adão e de Eva nem seguiu o exemplo de Saúl que jogava sempre nas costas do outro ele disse eu peguei contra o senhor eu devo morrer ele disse Natan disse também o senhor está te perdoando agora está te perdoando está te dando nova peste nova chance tu não morrerás embora o pecado que ele cometeu teve uma consequência o perdão foi concedido a culpa foi absorvida porque é isso que Deus faz com que se arretende é isso que Deus faz com que se arretende eu gosto de ler um texto bíblico com os irmãos em Romanos em Romanos em Romanos em Romanos na peste que Deus fez para São Ier que é a parte mais linda da Bíblia Romanos terceiro capítulo eu vou ler os irmãos prestem atenção se os irmãos quiserem só escutar amém Romanos terceiro capítulo discurso de Paulo sobre a humanidade qual é logo a vantagem dos deus ou qual a utilidade da circuncisão muito em toda maneira porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas pois que se alguns foram incrédulos a sua incredulidade aniquilará a possibilidade de Deus de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como está escrito para que seja justificado em suas palavras e venças quando for julgado isso é a nossa injustiça por causa da justiça de Deus que teremos porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós só como homem de maneira nenhuma de outro modo como julgará Deus no mundo mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua por que só eu ainda julgado também como pecador e por que não dizemos como somos braço temados e como algum tipo que dizemos passamos mal para que venham bem a condenação desses é justa pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma pois já tanto demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado como está escrito não há um junto nenhum que quer não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus todos se extraviaram juntamente se fizeram tudo bem não há quem faça o bem não há um sequer a sua garganta ou seu pulo aberto com a sua língua tá que venha os apelos testões de ácido está debaixo de seus aves cuja boca está cheia de maldição e amargura o seu pé são os jantos para derramar sangue e seus caminhos a descrição de pé e não conhecer o caminho da paz não há temor de Deus diante de seus olhos ora faz a Deus que tudo que a lei diz a opção debaixo da lei o diz para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei porque pela lei vem o conhecimento do pecado mas agora o Senhor me prestou sem a lei a justiça de Deus Cristo tem o testemunho da lei dos profetas isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há diferença porque todos pecaram e destituídos eles são da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus para a denunciação da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem bem Jesus onde está logo a jaquitância o orgulho é excluída por qual lei das obras não mas pela lei da fé concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei é professora a Deus convite dos judeus e não é do fim do gentil também do gentil certamente se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e tornei pela fé a incircuncisão abulamos pois a lei pela fé de maneira nenhuma antes estabelecemos pois a lei a lei do mundo só para você entender Paulo está dizendo isso judeus e gentios homens bons e homens ruins todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus pela justiça humana pela folha de fogueira humana ninguém será feito diante de Deus porque todos são culpados diante de Jesus Cristo não há uma que quer que possa encarar Jesus nos mora de dizer eu sou bom justiciente de Jesus para me ser salvo sem o teu sacrifício na cruz sem a tua graça eu posso ser salvo somente pela lei é impossível meus irmãos seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso por isso eu me glorio na cruz de Cristo e na graça de Deus porque a sua manifestou salva-se eu salvou-se essa noite não é um peito que você poderia ter essa noite não é um carnetelo não é uma casa própria não é dinheiro não é família dentro da igreja não é cura de doença não é um bom cavalo não é corpo espiritual não é uma igreja cheia uma nota que você foi recebido e você já tem essa noite a graça a salvação o sangue o poder o sangue derramado pela minha e pela tua vida aleluia não se alegre dos teus demônios do jeito que eu vou ser alegre-se porque o teu nome está escrito no céu aleluia essa é a alegria da salvação salmo 51 da violão Deus não tira de mim a alegria da tua salvação a alegria que fez Paulo cantar mesmo apanhando na prisão a alegria que fez Pedro e João se rebotejarem por sofrerem por causa do nome de Jesus nessa noite se alegre a ver a tua salvação se alegre a ver o teu o teu filho o teu Senhor morreram na cruz pra lhe fazer justo aos homens de Deus e de justificar da ira e plena de Deus sobre todo o pecado que o homem comete pra lhe trazer a salvação e a vida eterna esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus tão poderoso esse é o Deus maravilhoso meus irmãos aleluia esse é o Deus que diz a Bíblia que a salvação não é pelas obras não vem de nós essa é a graça essa é a fé é o dom de Deus esse é o Deus da Bíblia aleluia ao presente Deus aborou o mundo de tal maneira que deu deu quem? o seu único filho urgente para que todo aquele que ele crê não perdi essa a vida eterna porque Deus deu o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo para ele nessa noite sabe o que que condena é o seu pecado é o diabo é o homem é os homens é a pessoa Jesus não Jesus nos daria essa noite para te louvar do seu pecado para te loupecar e para te levar para o céu por isso a igreja evangélica por isso as igrejas que pregam a palavra de Deus para te pregar e falar que Jesus vem à terra para perdão dos seus pecados para te fazer uma nova criatura para te fazer um novo homem uma nova mulher para honra e glória para o Deus bendito e certo ele está aqui novamente esperando o filho do código para dar um abraço nele uma vez nova aleluia até o mesmo jeito que andar as novas e fazer uma festa aleluia para o dia do céu quando vem a coisa que se arrepende e volta-se a Jesus novamente fora de piqueira não servem para casa é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse trânsito bíblico é isso em Gálatas no terceiro capítulo Paulo diz que a lei serviu diário para que conhecêssemos a Cristo o que é mais como se fosse um camponim como se fosse uma ponte a lei serviu disso somente para que o homem tivesse conhecimento do seu pecado e todos tivessem debaixo da condenação ela serviu só para anunciar que haveria alguém perfeito alguém justo para me ouvir em favor dos injustos e dos imperfeitos para isso veio a lei para nos mostrar que por mais que fizermos que passamos algo e se forcemos com a nossa força humana ainda continuaremos colocando coisas de fiqueira sobre o nosso corpo e não servirá para nada diante do encontro com o Deus Todo-Poderoso a legulha para isso para isso agora vamos entrar na segunda parte dessa mensagem Deus versículo 21 Géas 3 capítulo 21 diz assim e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas túnicas e vestidos túnicas de peles e os vestidos os irmãos são inteligentes não são são ou não pé do que irmão pé do que pé do que irmão e animal pé do que chegar e chegar e chegar até ele o que tem que acontecer o animal tem que ser sacrificado morto o animal tinha culpa do pecado de Adão e Eva tinha ou não foi sacrificado inocentemente para que a sua pele vestisse as vergonhas de Adão e Eva está entendendo o que Deus está falando para você esta noite eu vou te explicar o que eu quero dizer o inocente a la paixana a la paixana o inocente sem pecado sem mácula totalmente obediente ao Pai que não merecia sofrer não merecia morrer em outro lugar ele morreu inocentemente para cumprir a morte não merecia esta noite por isso pelo amor de Deus crente não desista não desanima se alegra no teu todo a todo esta noite aleluia se alegra mesmo no Espírito do Deus Ele morreu em teu lugar esta noite ele foi sacrificado em teu lugar para cumprir a tua vergonha para cumprir os teus pecados para cumprir a tua vareza a tua sensualidade a tua lacida a tua proibição os teus vícios as tuas mentiras o teu orgulho a tua sobeba a tua prepotência a tua covardia o teu medo a tua ira Ele, meu Deus já cantará baixar para cumprir o seu Deus para cumprir os teus pecados assim como aquele animal o seu sangue foi derramado inocentemente Jesus derramou o seu sangue inocentemente até que ele pro Pilatos que elógio dizia eu não vejo nesse homem nenhuma culpa para matar uma cruz ele não tem culpa a mulher dele também diz eu sou nem com esse homem toma cuidado Pilatos toma cuidado meu nome do que você vai fazer com ele porque ele é justo ele é santo ele não tem pecado aleluia ele não tem pecado ele é justo ele é santo ele é poderoso é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é da lide se empatiza o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo toda a humanidade era víbora tinha também a víbora dos rabos seus pés era rugel para derramar sangue para matar mas ele não é o cordeiro de Deus que tem levado a favor para o governo ao chegar aleluia essa é a salvação alguém morreu no seu lugar Deus deu seu filho para correr no nosso lugar o que nós precisamos fazer é uma única coisa principalmente é crer nele o que é crer é acreditar se eu acredito eu me cego a ele é isso que você deve fazer é acreditar que você é o pecador e só se arrepender desse pecado voltando-se para Deus porque a palavra arrependimento é exatamente isso nem da mãe no grego voltando-se para Deus você se arrepender dos seus pecados voltando-se a Deus através do sacrifício de Jesus os teus pecados serão perdoados e haverá novas vestes de Deus sobre você aleluia e se estiver suja depois de salvo a vida manda nós enriquecemos os nossos vestidos no sangue do controle de Deus que convida de todo o pecado o número de apocalipse no capítulo 7 versículo 14 e faria assunto e dois também diz vire aqui vestido o Senhor ainda que os votos pecados seriam como a escarate que tornaram mais brancos ou de abedos porque é isso que Deus faz é isso que Deus faz essa é a salvação alguém morreu em nosso lugar em Gênesis 3,15 Deus diz a Eva de ti vai nascer um que vai desmagar a cabeça da serpente o poder do pecado o poder da morte o poder do diabo e depois Deus mata aquele animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva dois dos maiores símbolos logo no começo da vida do que iria acontecer na parte da terra o plano da salvação de Deus o plano que Deus tinha para salvar a humanidade Gênesis 22 Deus manda Abralão pegar o filho Isaac que ele amava subir ao monte e sacrificar o Deus quando eles chegam lá em cima do monte Isaac diz pai aqui tem lenha aqui tem a faca tem tudo só falta um sacrifício cadê o sacrifício pai? e Abrão diz Deus proverá para si meu filho o sacrifício Deus proverá Jeovás de rei o Deus da providência e quando Abrão cata seu filho coloca-o sobre o altar pega a faca e vai estender para matar seu filho porque Deus tinha mandado para testar sua fé Deus diz a Abrão Abraão não toque no teu filho agora sei que você não é mais do que ama seu próprio filho do que ama seu só aquilo que saiu de você você me ama mais do que o seu próprio filho não me negaste o teu único filho olha a prova da fé de Abrão pai da fé olha a prova quem sabe Deus está permitindo conosco a mesma situação hoje tem muita mão Deus está mandando nós sacrificá-los no altar de Ele nesta noite Deus está glorificando a nossa fé com o rei com o pai Abraão e Abraão e Deus disse a Abraão Abraão olha para o lado ele olhou e ali ele viu um cordeiro preso pelo chifre dentro do arbusto e ali ele tratou seu cordeiro e sacrificou no lugar do seu filho você acha que a história acabou aí? não acabou porque aquilo estava simbolizando assim como Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho só que ele não permitiu só para um teste depois de milhares de anos Deus faz exatamente isso ele catou o seu filho um gênero santo manda-lhe a terra os estudiosos da Bíblia sabem que o Monte Moriá possui o templo do Senhor meu Deus e alguns acreditam que ali também põem o lugar da crucificação e depois de muito tempo o filho de Deus é pendurado em uma cruz se torna maldito por causa dos nossos pecados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele para cobrir as nossas vestiduras e ali Deus sacrifica seu próprio filho para cobrir a nossa nudez e para nos dar o direito a sua voção e a vida eterna que está em Cristo Jesus nosso Senhor se isso não nos motiva se isso não nos alegra meus irmãos são as pessoas mais infelizes da terra por isso Paulo diz aqueles que esperam o Cristo somente para esta vida são os mais infelizes da terra porque esta vida meus irmãos é uma vida de vaidade de titulação de lutas perseguições abrições e rovações e o próprio Paulo diz todas as abrições nesse tempo presente não dão nem para se comparar com a glória que está sendo nos reservada nos céus coisas que os olhos não viram que o ouvido não ouviu que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que estão cobertos pela sua graça pelo seu amor pela sua misericórdia aberto sacrifício inocente em nosso lugar Deus ele é amor e ele é justiça desde que Adão e Eva pecaram a morte entrou no mundo porque imagina que fizeram e acervos Adão e Eva com a consciência do pecado com o poder de escolher o bem e o mal e possivelmente com a queda mais para o mal do que para o bem essa é a história da humanidade e se Deus permitisse eles continuarem comendo na árvore da vida eles seriam eternamente infelizes serem eternamente diados vivendo separados de Deus Deus para a sua misericórdia amor tira eles daquele lugar expulsa eles do jardim do ego não permite mais eles comerem na árvore da vida então passa a ver a morte no corpo do homem as doenças as tragédias e ali o homem passa a morrer como disse Paulo pelo primeiro Adão a morte a culpa e o pecado vêm em todos mas por segundo Adão que é Cristo vêm a salvação o recate e a vida eterna por isso que isso vem ele vem quando está e o que está novamente o que a pão leva a ti a perdida hoje um dia estaremos no céu na nova Jerusalém e comeremos novamente a árvore da vida e viveremos eternamente na presença de Deus desfrutando de uma santidade inocente e perfeita assim como Adão e a batia antes da queda antes do pecado eles conversavam com Deus face a face Deus passeava no jardim eles tinham comunhão com Deus aquele ano foi perdido mas foi Cristo novamente o véu foi arrasado a comunhão restaurada reconciliados novamente pelo Pai isso é a salvação irmão é muito mais do que perder os pecados é muito mais do que ter a consciência perdoada é muito mais de ter um alívio a salvação muito maior do que isso ela perdona os pecados quando a nossa humildade nos dá o direito da vida eterna e nos dá alegria alegria de ser cristão alegria de ir para o céu nos dá novamente comunhão com Deus nos dá poder sobre os demônios a salvação é isso a obra é muito grande muito poderosa é muito maravilhosa essa é a salvação que Deus prometeu a nós Isaías 61 versículo 5 diz que Deus daria os salvos vértices de louvor vértices de louvor Isaías 61 versículo 3 vértices de louvor cadê o seu louvor nessa noite? Deus está perguntando cadê o seu louvor? cadê a minha adoração nos seus lados? cadê? xaramacantarama xar cadê o seu sacrifício? a qual Paulo diz em Romano 12 Paulo nos demonstra a misericórdia de Deus que você se apresenta os seus corpos como um sacrifício digno, santo e agradável a Deus que é o nosso culto acionado. Cadê as suas ofertas a Deus? Cadê os seus sacrifícios a Deus? Cadê os seus cultos de louvor que está escrito em Hebreus? Que o culto dos nossos lábios é um culto de louvor a Deus. Cadê o culto dos seus lábios? Cadê o culto dessa piqueira, nessa noite? Será que Jesus procurou? Fico ali, mas só vai achar fogo, somente só vai achar fogo, não vai achar fogo cada um louvor, cada um louvor Deus vai colocar umas vestes de gratidão em você agora, umas vestes espirituals de louvor aí que você vai louvar a Deus não pelo que Ele vai te dar mas pelo que Ele já se deu, pela sua gratidão, que é a salvação que Ele já se deu, você levará a Deus até nas tribulações como o Paulo ensinou, você levará Deus me dirá, a graça de Deus me faça, me gloriarei até nas tribulações, para que o meu Deus Cristo se aperfeiçoe na minha fraternidade. Alá, abateu o seu chão, me adorará. Enquanto eu me desprato, então estarei forte quando eu ganho a Deus aqui de Vandalete já passei, já fui abatido já tive honrado, já fui mirado, uma coisa é certa vivo potente e louvo a Deus com quem Ele me deu. Versículo 4 posso todas as coisas naquele que me for talé, sem nada para me separar, o amor de Deus que me dá para nós, Deus que está em Cristo Jesus. Louvarei Ele na morte e na vida, quer comando quer dedos, quer tumbamos tudo seja feito para a glória de Deus levando o contexto de louvor louvado hoje tivemos uma época que nas igrejas parece que voltava no tempo de Moisés o ministério levita é levita para cá, levita para lá, e canta para cá e canta para lá só que nem sabem o que é um levita bíblico, levita é muito mais do que um simples cantor ou tocador quem conhece a palavra que procura o que se aprofundar nela, sabe que o levita era muito mais do que um simples tocador ele era encarregado de cuidar do tempo de carregar as coisas de manter em ordem de guardar o tempo junto com o sacerdote de lhes paus e tem filhos ele era encarregado de algo muito mais profundo do que somente oferecia cânticos a Deus levita levita esse ministério já foi qual é o que eu espero hoje que Deus quer João capítulo 4 o Pai procura verdadeiros adoradores Deus não está procurando nem pecador nem pastor nem homem rico nem homem pobre nem filho nem comido nem ouro nem mal nem religioso nem católico nem espírita nem evangélico embora todas as religiões procura a Deus da sua maneira Deus só está procurando uma espécie nessa noite os pecadores Deus adoradores os fiéis da terra que adoram em espírito e em solidariedade que tenham a déficit de gratidão de louvor de adoração genuína a Deus adoro ao dono do Senhor nessa noite não com a tua própria sua mente mas com a tua vida com a tua vida aquele que me amar aquele que quiser me seguir negue-me-se a si mesmo tome a sua cruz conhecida conhecida tudo quanto tem perda a sua vida para o levão na glória de Deus deixando Cristo viver em você e ser glorificado louvado e adorado através da sua vida desde uma fila de louvor na adoração a Deus adora ao Senhor quem deve adorar a Deus todos que tem fôlego a vida diz louva ao Senhor salvo 150 verso 6 todos que tem fôlego vivemos uma época irmão eu vou falar que por causa do evangelho na televisão as pessoas só acham que tem que adorar a Deus quando Deus dá uma bênção a elas esse é o evangelho que é pregado que é ensinado eu só vou adorar a Deus se Deus me dá uma bênção se Deus me curar ou se Ele me abençoar se Ele me dá um casamento feliz se Ele me dá um bom carro um bom emprego aí eu vou dar glória a Deus eu vou subir o pulso eu vou falar vou testemunhar o que esse Deus fez na minha vida você nunca viu e nunca vai ver em uma igreja a pessoa subir o pulso e testemunhar eu fui milhado eu perdi um carro mas eu só quero agradecer a Deus quem é de filha você é conosco nosso orgulho não nos permite isso não nos permite fazermos isso porque está na nossa mente eu tenho discutido isso que nós devemos adorar Deus somente Ele nos dá algo já está na nossa mente isso desde as tradições católicas agora com o evangelho moderno eu só tenho que louvar adorar a Deus se Deus me dá o que eu quero o que eu quero eu vou fazer vida eu vou adorar a Ele pensando que estamos prejudicando o eterno fazendo isso estamos prejudicando a nós mesmos porque a vida mesmo diz que os serapis cantam agora no nível sem cessar santo, santo, santo é o santo dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória então peço a mente para Deus de louvor Deus me vista como vestido de louvor a Deus de louvor porque porque quem está louvando e adorando a Deus não está murmurando uma coisa lamentar como a nossa irmã vem aqui e diz é uma lamentação igual Jeremias no livro de Jeremias ele faz uma lamentação pelo povo dele que não queria compromisso com o Senhor e ele chorava ele se lamentava ele dizia Deus já que o Senhor está comigo isso é uma lamentação e é difícil nós orarmos assim e nós pedimos ajuda aos irmãos mas o problema é que em vez de nós se lamentarmos com Deus com nossos irmãos o problema é que muitos vão murmurar vão fazer com o povo de Israel lá no deserto eles vão murmurar Deus por que o Senhor me tirou do Egito foi para morrer esse deserto porque eu vou saudar da cebola do Egito lá tinha cebola tinha a água tinha rimpino aqui estão fazendo foto é só esse maná todo dia eu estou vendo esse maná já estão enjoados Moisés esse maná nós queremos cargo nós queremos comer cargo Deus mandou cargo nós vimos os moradores morreram tudo e toda aquela geração eles vão perecer no deserto por causa da murmuração se eles tivessem até de louvor eles não teriam perecido naquele deserto hoje não é diferente se nós olhamos para o peito como o peito olhou estava andando para as águas ele vai afundar você vai afundar não adianta não adianta nós esperamos para a nossa vida estar 100% para louvar a Deus nós não nunca vamos louvar a Deus a verdade é são esperados eu acabei de estar de uma vez na igreja de uma vez comigo mesmo está de uma vez com os irmãos de uma vez com os irmãos de uma vez a verdade é eu nunca vou louvar a Deus nunca porque sempre vai ter algo para ser melhorado para ser consertado para ser aperfeiçoado por isso irmãos isso é Deus que está não é eu que vou forçar ou você vai forçar você vai jogar e gravar a Deus nessa palavra que está sendo pregada que não é à toa se eu quiser te confere de louvor coloque-me um vestido de louvor eu já tenho a veste da salvação em cruz mas eu quero mais a salvação porque eu quero uma vez de gratidão de louvor de adoração pelo que o Senhor tem feito pela minha vida eu não merecia mas a graça de Deus o favor merecido o presente da salvação me alcançou eu quero ser grato e adorado ao Senhor por essa dádiva e por essa bênção peça o peste de louvor a Deus e você vê aquele peso que sairá aquela tristeza vai faltar de alegria e Deus vai te dar graça porque ouvindo de Deus a comida não é bebida mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo eu creio no Evangelho da Bíblia eu creio que é possível nós estarmos alegrados mesmo quando tudo diz que não eu creio nisso eu creio que é possível nós termos paz com Deus mesmo quando tudo em volta esteja em guerra em torno de Deus eu creio nisso a paz que eu dou diz Jesus eu a dou e não a dou como o mundo a dar a alegria que eu dou é uma alegria que donará para a eternidade e para a vida uma esperança de glória Cristo em nós é uma esperança de glória uma alegria e como esperava uma paz que excede todo o entendimento um amor que superabunda e que a palavra que tudo que a vida é que o amor tudo crê tudo sofre tudo esperta tudo suporta em Coríntios capítulo 13 então receba esse amor agora receba essa vez que louvore essa paz essa alegria que Jesus está levando nessa noite é algo do céu é algo de Deus receba o teu coração essa alegria receba o teu coração essa paz receba a sua vida que está na palma da mão de Deus a sua família está na palma da mão de Deus por isso você deve celebrar porque todas as coisas mesmo que são injustas às vezes parecem que estão erradas mas todas elas compelam para o meu bem para o teu bem para o bem para o que eu me amo a Deus até acreditando até fortaleza que me compelou no seu bem para ele ser governador de Egito Daniel não é a forma que eu compelou no seu bem porque depois que ele está no seu bem para o mais exaltado do seu bom ele já era falta de espinha na casa ele é opcional compelou no seu bem o seu orgulho não é potente mas que ele continuou um milho de os seus céus e os seus vão ser no seu de Nazaré João João foi para ele de Patmos ah o diabo achou que aquilo estava procurando o mal dele coloquei aquele velhinho lá na carinha agora ele vai correr lá ele vai estar esquecido lá Jesus olha do céu você que pensa diabo é lá que eu vou com a prega de oração com uma porta luz e ele vai contemplar o que vai acontecer com você e com tudo da Deus que segue os seus caminhos e vai contemplar o que eu tenho preparado para ele na glória aleluia é isso irmão que Deus faz com você na tua alma aleluia e quanto maior sua dificuldade da luta por uma ação certamente manobre-se a glória que está sendo reservada para você nos céus isso você deve celebrar ter a vete de louvor na sua vida porque tudo que acontece é doido na carne mas com certeza para o bem daqueles que amam a Deus é para o bem daqueles que servem a Deus aleluia é para bem o mal que nos faz aproximar de Deus é um bem sabia disso? é um bem é uma coisa boa e o bem que nos faz se aproximar de Deus é um mal você está entendendo? o mal que nos acontece mas faz o que nós aproximemos mais de Deus é um bem para a nossa vida eterna para a nossa salvação mas o bem que nos faz afastar de Deus é o mal por exemplo uma mulher um homem pequeno e fora um pouquinho mexendo a água na roupa na água que o diabo pode colocar no seu caminho pode ser o mal para você embora pareça bem parece uma mulher bonita ou muito bonita parece alguém agradável mas aqui pode ser uma da lira pode ser uma de Isabel pode ser uma pessoa que vai descontro de um inferno a se afastar de Deus então o bem pode ser mal para o Deus aquele carro que você faz para Deus Deus não quer um carro eu quero um carro mas Deus sabe que você é um pé de chupro e quando você ganhar aquele carro antigamente quando não tinha cara eu peguei a subir a pé agora se você vai no carro vai beber de uma vez por semana já começa uma barrada já começa aquele a aproveitar a vida que pode morrer no acidente e no inferno então queridos nessa noite não murmura apenas se entrega nos planos e propósitos de Deus e a sua vida que são maiores porque Ele vai fazer o melhor pela sua vida Ele vai Ele vai ser o seu melhor Jesus Cristo e também com Ele Ele não nos levará as demais coisas se buscarmos o seu reino em primeiro lugar então entrega-se ao Senhor esqueça a sua coisa de dinheiro nessa noite não vai servir para nada diante de Deus sua justificativa sua desculpa julgando a culpa dos outros isso para Deus não serve para nada se entrega ao inocente que morreu por você para que você e a sua salvação será certa em grande vamos colocar em pé nesta noite e orar ao Senhor que você peça ao Senhor para que muda a sua história muda a sua vida aleluia glória a Deus Deus é fiel estávamos uma campanha de morte cada vez que passamos a noite de morte pastor lembra estávamos ali passamos a noite e tinha pedido a alma a Deus eu falei Senhor o Senhor sabe que eu preciso ganhar mais ou o Senhor abra uma porta para mim ou outro lugar que dê para mim que eu ouviu o Senhor ou o Senhor faz alguma coisa para o Senhor o Senhor o negócio estava feito e um pastor tinha propensado para o Morte que eu ia ter uma grande oposição ao Senhor mas depois Deus queria me dar autoridade e chegando lá agora sexta-feira eles me deram uma promoção para acabar da fecharia e me parou a soco o salário da fecharia chegou a R$ 100 R$ 750 agora o salário do a soco vai estar R$ 1.250 na carteira sem contar para isso então vai estar muito mais ainda talvez desde que comecei eles vão querer colocar eu não sei isso na noite mas com o nosso coração com a soção dos irmãos eu sei que Deus pode fazer polícia lá para ir de dia rapidinho amém não sei está nas mãos de Deus Deus é que sabe mas uma coisa é certa eu ficava aqui filhando Deus também Deus quando até quando dois anos já que terão pedir para mandar embora do ano de testemunho cheguei lá e com o Castura o Gênero falou não vou te mandar embora não tem motivo para mandar embora eu disse sair do Gênero comecei a fazer todo o módulo para sair queria sair queria mas não teve jeito Deus não quis que eu saísse Deus quis que eu continuasse ali porque eu sei que tem mais almas que ela não vem para Jesus tem duas almas ali que nós viemos para Jesus que é isso que fez a batirada na igreja do monstro divino e a esposa dele e eu creio que tem mais pessoas para Deus ser glorificadas para a salvação em Cristo para a eternidade então nós não entendemos irmãos não entendemos os prazeres pessoas ali tentando me prejudicar tomei uma divertente uma vez que eu cheguei um minuto casado tomei pessoas ali cheiram bastante não tomaram eu não entendendo Deus por que está acontecendo isso eu prego a tua palavra aqui nesse lugar e o que me acontece as pessoas aqui vivem na adulteria na prostituição a palavra é isso para Deus na oração por isso não é pecado a lamentação não é pecado eu estou aqui pregando a sua palavra isso não aconteceu isso não é justo isso aí Deus empreendeu e disse cai de mim se alguma alma ali se perecer por causa da minha desobediência falei Deus está me cobrando então vamos fazer algo aqui então vamos negociar como ela negociou com com Deus para Deus abrir a ela voltar a vir para Deus falei eu vou ficar me empregando eu vou fazer tua honra mas me ajude então me dá mais algo aí para que eu possa ganhar mais também eu preciso também Senhor e Deus o que é vamos adorar essa noite eu digo isso porque está servindo para bastante gente aqui Senhor meu Deus meu Pai em nome de Jesus agradecemos por estarmos aqui esta noite Senhor e queimando a chanta amacoma amacachai desperta esses jovens desperta essa mulher desperta essa vida para receber alegria da salvação a veste de louvor a veste de turca a poupança nos proporciona pela fé em Deus em nome do Senhor Jesus para essa pessoa saudade uma vez por todas essas folhas de piqueira que não prestarão para nada que serão inútil que isso é que em olhos como chão de fogo Senhor Deus abençoe a cada vida para a glória do Teu nome amém